Pessoal mais um vídeo aí, Zafira né, linha GM, todas elas são igual aí tá, esse problema que eu vou falar aí, é um vazamento que dá embaixo, vou mostrar para vocês aqui, é um vazamento que dá embaixo aí, começa a pingar, a pessoa acha que é bomba d'água, acaba sendo um tubinho né, que vai aqui, vai um tubinho na boca do bloco aí ó, na saída do bloco, na saída da bomba d'água lá, beleza? E aí precisa se substituir né, não precisa tirar o motor né, não precisa arrancar o motor, nada, precisa só ter um pouco de paciência né, porque é bem chato para tirar, mas dá para tirar, em últimos casos, se não der para tirar por baixo aí, tem que tirar a demissão lá em cima tá, beleza? Aí a gente solta o arranque né, soltamos o arranque aí tudo, tem que tirar o arranque, só soltar e botar para o lado do arranque para poder bater né, beleza pessoal? E vou mostrar para vocês aqui, o tubinho, aí passa aí uma colinha aí nele né, uma graxinha, pode passar um silicone bem fininho aí, para não dar vazamento né, beleza? Deixar secar bem né, e aí bate lá né, cuidar para não pegar na bomba geralmente né, eu sempre falo que é a metade dele né, pode colocar a metade, bater a metade dele certinho, que ele não pega lá na bomba né, Lá dentro do bloco ele tem um encosto lá, que ele vai vir, vai vir e não vai mais tá, para não pegar na bomba d'água que está lá atrás né, e a gente coloca geralmente a metadinha aqui né, metade da peça aqui, beleza? Está aqui o cano já né, essas peças não são caras, são baratinhas né, o mais complicado é a mão de obra mesmo, e o tubinho está bem judiado aí, o tubinho aqui é assim né, geralmente tu bate ele fora fora assim, faz uma alavanca e força ele para o lado tá, beleza? Beleza? Esse aqui já foi mais um pouquinho complicado, nós temos que fechar ele ó, para poder tirar tá, beleza? Às vezes um desengripante ajuda também tá, bate lá, joga um desengripante ajuda a tirar, e aqui é só passar uma colinha aí, bater lá e já era, beleza pessoal? Valeu, abraço, vou mostrar para vocês aí, tá? Vai ali né, coloca ali ó, linha GM, Celta, Corsa, Zafira né, só bota ali e bate ali ó, beleza? Já era, valeu abraço, às vezes não é a mangueira tá, às vezes é o tubinho que está podre tá, eles pensam que é a mangueira ruim, mas é o tubinho que está podre tá, valeu abraço, apodrece muito fácil Tá, valeu abraço, valeu abraço, valeu abraço, valeu abraço